Seja bem-vindo ao mundo marcial, vamos deixar uma coisa bem clara. A lei é a mesma para todos e não precisamos perder muito tempo explicando o quão perigosos são os combates nas ruas. Você pode se machucar ou até morrer em um piscar de olhos. Seja inteligente e corra. Mas a vida não é apenas sol e arco-íris, nem sempre você pode fugir de uma briga, pois os maiores problemas surgem quando menos esperamos. A vida vai colocar você em uma situação em que a única coisa que resta é começar a dar socos para proteger sua vida. Todos nós podemos nos lembrar de pelo menos uma situação de vida em que pensamos, se eu soubesse lutar. Mas adivinhe, nunca é tarde para se inscrever em aulas de artes marciais e neste vídeo irei trazer a vocês as artes marciais de autodefesa mais eficazes nas quais você pode treinar. Selecionei algumas artes marciais seus pontos positivos e negativos. Fique à vontade para montar sua lista nos comentários. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Karatê O Karatê é uma escolha sólida para autodefesa, oferecendo uma ampla variedade de técnicas de golpes que serão eficazes em brigas de rua. O Karatê é particularmente excelente para gerenciamento de distância, com os praticantes sendo capazes de manter e diminuir a distância muito rapidamente. Num cenário de rua, essa gestão da distância pode significar a diferença. O Karatê utiliza uma série de socos e chutes. O chute lateral da perna adianteira é uma excelente forma de manter o oponente à distância, o que frustrará qualquer um que tente entrar no alcance do boxe. O chute frontal e o chute empurrar também são duas técnicas que se traduzem bem na rua. O Karatê também utiliza uma variedade de socos, embora se possa argumentar que os socos não são tão eficazes em outras artes de golpes, como o boxe e o Muay Thai. Isso não significa que não funcionará em uma briga de rua, os socos funcionarão contra um lutador de rua selvagem e destreinado. Como uma arte marcial, principalmente de golpes, o Karatê não será eficaz no ensino de urestling e grappling. Se você conseguir manter a luta em pé, você ficará bem, mas se o seu oponente te derrubar, o Karatê não o deixará equipado com as técnicas adequadas. A maior desvantagem do Karatê não tem a ver com a sua eficácia na rua, mas sim com a forma como é ensinado. A maioria das escolas tem uma mentalidade esportiva e a autodefesa muitas vezes não é priorizada. Treinar puramente o Karatê fará de você um lutador de ponto eficaz, mas precisaria de alguns ajustes quando aplicado a cenários de luta de rua. Prós Técnicas eficazes de golpe Excelente gestão de distâncias e escapadas rápidas Contras A maioria das academias focados no esporte em vez de autodefesa Luta limitada de agarres Boxe A primeira vista, o boxe pode não parecer ideal para lutas de rua porque os boxeadores usam apenas as mãos para golpear e causar danos. Não há chutes, lutas de agarres, luta ou treinamento com armas. Mas apesar de todas essas limitações, o boxe tem muito a oferecer quando se trata de autodefesa. Há uma pequena ciência por trás disso e ninguém deve ignorar a eficácia do boxe nas ruas. O boxe é útil nas lutas de rua porque o treinamento ensina tudo sobre os aspectos mentais e físicos da luta real. A ênfase do treinamento está no sparring difícil como o melhor e mais eficaz método para treinar uma pessoa sobre como aplicar técnicas em combate real. Você condicionará sua mente e corpo para absorver golpes fortes, aprender como manter a calma e responder usando ataques rápidos e precisos. Sparring o tempo todo também permite desenvolver forte resistência mental e reações automáticas. Assim que a luta começar, você começará a usar combos, movimentos de cabeça e trabalho de pés sem sequer pensar nisso. Isto é crucial para a autodefesa, onde a maioria das pessoas tende a entrar em pânico e a reagir de forma exagerada. Afinal, qual é a forma mais comum de ataque nas ruas são os socos. Ninguém se preocuparia em dar um chute de salto e você não verá uma pessoa comum mergulhar para derrubar. Não, os socos são a maneira mais rápida e natural de machucar uma pessoa que está na frente, e é nesses cenários que o boxe brilha. Além disso, ter uma movimentação melhor e ser muito mais rápido é fundamental para qualquer luta, não apenas para brigas de rua. Prós, ensina como manter distância e não ser atingido usando o trabalho de pés e movimento da cabeça. Melhora a velocidade e a força das mãos, o que permite socar mais rápido e com mais força. Inclui muito sparring nos quais você pode sentir como a estar em uma verdadeira briga e o boxe ajuda você a superar o medo de lutar. Contras De todas as artes marciais em pé, o muay thai talvez seja uma das mais completa. Mesmo que isso permaneça aberto ao debate, ninguém pode negar que o muay thai é um sistema de golpes muito eficaz e poderoso. E vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre luta em pé. O muay thai também é conhecido como a arte dos oito membros porque os lutadores podem atacar com socos, chutes, cotoveladas e joelhadas. A ênfase está em chutes poderosos, enquanto os socos são usados apenas para preparar os chutes ou para diminuir a distância e conseguir um clinch. Portanto, espere dar centenas de chutes por aula. O outro elemento importante do muay thai é a luta de perto e dentro do clinch. Os alunos aprendem a usar cotovelos e joelhos no clinch, bem como rasteiras para desequilibrar o oponente. Cada técnica que você aprende pode ser aplicada em brigas de rua. Por último, mas não menos importante, o treino de muay thai é intenso e duro para o corpo. A ênfase está em treinos exaustivos que o tornarão mais forte e melhorarão o cardiovascular, e o sparring aprimorará suas habilidades de luta em todas as distâncias. Prós, arte marcial que ensina como usar todos os membros como armas em uma luta. Abrange todas as amplitudes dos pés, incluindo clinch e noções básicas de agarres. Como aplicar joelhos e cotovelos violentos no clinch, bem como raspagens e vários arremessos. Abraça um método difícil de treinamento e muito sparring difíceis. Concentra-se em golpear com muita força, causando danos e nocauteando o oponente. Contras, não ensina como impedir quedas ou lutar no chão e falta de técnicas sujas, armas e táticas ilegais. Jiu-Jitsu brasileiro O Jiu-Jitsu é uma arte marcial baseada no grappling. Embora se concentre na luta de solo, o Jiu-Jitsu combina bem com a maioria das artes marciais de trocação. O Jiu-Jitsu é perfeito para lutas de rua, já que a maioria das pessoas comuns não sabe lutar no chão. Como humanos, todos nós temos a capacidade de dar um soco e causar danos porque esta é a nossa reação natural. No entanto, a maioria das pessoas parece perdida no chão simplesmente porque defender uma queda ou finalização requer anos de prática. O Jiu-Jitsu ensina como usar diversos arremessos e movimentos de agarres. Você pode usar esses movimentos para imobilizar rapidamente o agressor e garantir uma posição dominante. Uma vez em posição dominante, você pode escolher entre dezenas de estrangulamentos e travas de articulação diferentes para finalizar o atacante. No final das contas, essa talvez seja a melhor coisa do Jiu-Jitsu. Outras artes como o boxe ou o Muay Thai ensinam você a causar o máximo de dano possível a cada golpe e causar lesões graves como fraturas, concussões, cortes profundos e muito mais. O Jiu-Jitsu permite que você vença uma luta enquanto mantém o agressor e você mesmo seguros e lesos. Prós, ensina como derrubar o agressor usando movimentos de judô e luta livre. As finalizações de Jiu-Jitsu são muito eficazes no solo e oferecem grande vantagem e incluem muito sparring onde você pode aprender como aplicar as técnicas de Jiu-Jitsu na vida real. Contras, Jiu-Jitsu não ensina como dar golpes ou se defender de chutes e socos. Você não aprenderá como se defender de técnicas sujas ou de uma pessoa que tem uma arma e não é bom contra múltiplos atacantes. Sambo Sambo é uma famosa arte marcial desenvolvida como um sistema de combate corpo a corpo para fins militares russos na década de 1920. Como seria de imaginar, o sambo é mais eficaz quando se trata de autodefesa. É um sistema avançado e intenso onde a ênfase está em finalizar a luta o mais rápido possível. Principalmente, os alunos aprendem como lidar com o agressor nas ruas da maneira mais rápida e eficiente possível. Mas eles também aprendem a competir de acordo com as regras, se quiserem. A ênfase está na trocação de contato total, nas quedas poderosas e na finalização da luta utilizando finalizações ou ground-in-de-ponde. A maior desvantagem do sistema é o fato do sambo não estar tão presente em países fora da Rússia. Mesmo que você encontre uma academia para treinar, a qualidade das aulas e da equipe técnica pode não ser do mais alto nível. Pros, sambo é um sistema versátil que consiste em técnicas de agarres e golpes. A versão de combate inclui treinamento baseado em armas, bem como táticas sujas e o treino é muito intenso e a ênfase do sistema é finalizar a luta o mais rápido possível. Contras, sambo não é tão popular no mundo ocidental e você pode ter dificuldade em encontrar uma academia para treinar. Letuei Letuei é uma das formas de combate mais brutais e muito perigosas de se treinar. Ele vem de Mianmari. Como conceito, é muito semelhante ao mais popular Muay Thai. Inclui as mesmas técnicas, exceto pelo fato de que os alunos de Letuei competem com os nós dos dedos sem proteção e podem utilizar movimentos brutais, como cabeçadas. Sim, acertar um oponente com a cabeça direto no nariz é perfeitamente aceitável. Letuei pode ser um sistema brutal e perigoso, mas é isso que o torna quase ideal para lutas de rua onde não há regras, irá ensiná-lo a dar um soco sem machucar as mãos, o que a maioria das pessoas não sabe fazer, incluindo atacantes treinados em outras artes. Todos eles tendem a balançar com força total e quebrar as mãos em brigas de rua porque estão acostumados a usar luvas totalmente acolchoadas. Em seguida, atacar uma pessoa com uma cabeçada selvagem é violento e bárbaro. Mas, ao mesmo tempo, aumenta o realismo de Letuei e o torna mais alinhado com a autodefesa e a luta nas ruas das cabeçadas são uma arma altamente eficaz em uma luta real. Pros, Letuei treina você para lutar em todas as distâncias usando todos os membros como armas. As técnicas são avançadas e muito práticas na vida real. A ênfase está em causar lesões a cada golpe e encerrar uma luta e você aprenderá a dar socos sem luvas e a usar movimentos sujos para se defender. Contras, você pode ter dificuldade em encontrar uma academia para treinar. O treinamento é muito difícil e intenso, e certamente não é para todos e não há luta ou treinamento baseado em armas. A autodefesa e as lutas reais têm muitas variáveis e são imprevisíveis demais para uma pessoa dar conta de tudo o tempo todo. O lado mental e o momento específico também são cruciais na equação, e mesmo o lutador mais preparado pode ser surpreendido ou gravemente ferido numa situação real por alguém com muito menos habilidades. Apesar das aparentes desvantagens de ter regras e lacunas significativas nas técnicas disponíveis em alguns estilos, as artes marciais ensinam como atacar e lutar com uma pessoa realmente resistente tentando fazer a mesma coisa com você. Um soco, um chute e uma trava de articulação com força total têm a mesma sensação na academia e na vida real. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!